Olá, eu sou a Renata e essa princesa linda que está aqui do meu lado é a... Ana Clara Ferreira. Aninha, fala para eles o que você veio fazer na casa da tia hoje. Pode vir aqui estudar um pouquinho que a tia Rê sobre multiplicações com números naturais. E uma das situações que envolve a multiplicação com números naturais é o princípio fundamental da contagem. E a Aninha adora fazer um TikTok. Então nós tivemos a ideia de montar alguns looks com essa princesa. Vem com a gente! Vem! Para compor os seus looks, Aninha escolheu 5 blusinhas, 1 saia e 1 shorts. Como vocês podem ver, para cada blusinha, Aninha pode compor 2 looks diferentes. E com suas 5 blusinhas, Aninha terá um total de 10 looks distintos. Alguns momentos depois... Oi, Luan, tudo bem? Oi, Emily. E aí, quanto tempo? Quanto tempo mesmo, nossa! Gil, preciso da tua ajuda. Aí, o que você precisa? Então, é o seguinte. Fui convidado para uma festa. Só que é pós-pandemia. 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 Sabe com quem eu tenho? Falei com a Renata. A Renata, ela me convidou. Daí, assim, o que eu quero é que você me ajude a escolher um visual bacana para ir na festa. Porque faz tempo que eu não vou em uma festa. Já nem tenho ideia. Ai, que legal! Ajuda sim! Quais são as suas opções? Então, eu já separei aqui. Eu, propriamente, eu gosto muito dessa calça aqui. Essa calça. Aí, tem também essa aqui que eu gosto. Ai, essa é bem bonita também. Tem uma camisa que eu gosto. Essa aqui, a de Mangalonda. E tem uma camiseta que eu gosto de sair com ela à noite. Essa aqui. O que você me disse? O que você acha, Ana? Eu realmente estou na dúvida. Eu acho que eu teria que ver você vestido com elas. E se eu não tendo mais combinação aí, me manda umas fotos. Ou grava um vídeo para mim ver. Porque eu, assim, olhando elas, fica difícil decidir. Todas elas são muito boas. Acho que você precisa montar um look com elas. Então, tá bom. Então, eu te mando. Aí, você me ajuda a escolher, beleza? Beleza, então, Luan. Vou ficar te esperando, tá bom? Beleza. Caramba, quantas combinações possíveis. Com poucas peças, a gente consegue montar um monte de look interessante. Mas, será que esse princípio multiplicativo que a prof. Ferrer comentou ajuda a gente a escolher uma roupa legal para o Luan e para a Ana? O princípio multiplicativo é basicamente o princípio fundamental da contagem. Ele também é chamado de princípio multiplicativo. Porque a gente utiliza o número de possibilidades ou elementos. Multiplica eles entre si e resulta no número de possibilidades ou combinações possíveis que a gente tem. Então, basta a gente pegar, por exemplo, o look do Luan. Ele tinha duas camisetas e duas calças. Dessas duas camisetas e dessas duas calças, essa combinação resultou em quatro possibilidades distintas. Quatro looks diferentes. Então, basta a gente pegar o número de elementos e multiplicar eles entre si que a gente descobre o número de possibilidades. Mas não funciona só com roupa. Vamos ver um próximo exemplo? Hoje, estamos tratando com vocês o princípio fundamental da contagem. E queremos mostrar para você que no nosso dia a dia, no seu dia a dia, ele faz parte e você nunca se deu conta. Bom, como vocês estão vendo, estou dentro de um carro e esse carro comporta até cinco passageiros. Dessa forma, de quantas maneiras é possível alocar essas cinco pessoas de maneiras diferentes? Vamos lá? Intuitivamente, pode-se imaginar que teremos poucas possibilidades para alocar cinco pessoas dentro de um carro. Porém, quando paramos para pensar matematicamente, verificamos que para ocupar a posição do motorista, teremos cinco possibilidades. Para o carona, quatro possibilidades. E para os passageiros, teremos três, dois, um. Assim, aplicando o princípio fundamental da contagem, teremos cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, igual a 120 maneiras distintas de alocar cinco pessoas dentro deste carro. Mas, o que aconteceria nesta mesma situação se o motorista permanecesse sempre o mesmo? Podemos pensar da seguinte forma. Fixado com o motorista, teríamos quatro possibilidades para o carona, três, dois, uma possibilidades distintas para os passageiros, resultando em 24 maneiras distintas. Queremos saber quem é que para para pensar em análise combinatória, uma troca de roupa ou na acomodação de passageiros dentro de um carro. Difícil alguém que pare e pense na matemática que está envolvida em situações simples assim do nosso dia a dia. São situações corriqueiras e que a matemática passa despercebido. A gente tentou mostrar de uma forma diferente. Esperamos que gostem e até uma próxima oportunidade.